Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Uberlândia no ar pra você. Estádio Parque do Sabiá recebeu seu maior público do ano neste domingo. Proprietários têm até a próxima semana para limparem lotes e terrenos urbanos. E ainda, documentário sobre sustentabilidade do DEMAI é premiado com o troféu Seriema. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Com seu maior público do ano, o estádio Parque do Sabiá recebeu no último domingo o jogo entre América e Flamengo, válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida reuniu mais de 38 mil torcedores e terminou 3 a 0 para a equipe carioca, com gols de Everton Cebolinha, Pedro e Everton Ribeiro. Mais uma vez, a estrutura do estádio chamou a atenção da organização da partida e dos dirigentes das equipes, além dos torcedores. Outro ponto de destaque foi a arrecadação de alimentos, em decorrência da meia entrada solidária, novamente considerado um sucesso. Nos próximos dias, os itens serão destinados a entidades assistenciais por meio da parceria com a Prefeitura de Uberlândia. Esse foi o quarto grande jogo realizado no estádio, considerado o nono maior do país pelo ranking da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, em 2023. No início do mês, cerca de 5.700 torcedores acompanharam o empate por 1 a 1 entre América e Atlético, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em junho, o estádio recebeu público superior a 34 mil pessoas na vitória do Atlético, sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, em abril, mais de 23 mil pessoas assistiram o empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Tombense, válido pela Copa do Brasil. Proprietários têm até a próxima semana para limparem lotes e terrenos urbanos. A Prefeitura de Uberlândia publicou, na edição da última segunda-feira do Diário Oficial do Município, o edital de notificação para que todos os proprietários de lotes e terrenos urbanos, edificados ou não, providenciem a limpeza dos imóveis. O prazo de 15 dias termina na próxima semana. O descumprimento permitirá ao município executar os serviços necessários, com posterior cobrança da taxa de limpeza e aplicação de multa. Caso o proprietário deixe de atender a notificação, serão cobrados R$ 430,00 por hora trabalhada na remoção de resíduos sólidos, R$ 2,60 por metro quadrado de área cercada, que exigir roçagem mecanizada ou não, R$ 0,30 por metro quadrado de área sem cercamento, que exigir roçagem mecanizada ou não, e R$ 2,00 por metro quadrado de sarjeta, que precisar ser limpa pelo município. Já o valor da multa pelo descumprimento pode ir de cerca de R$ 178,00 a R$ 1.708,00, variando de acordo com o tamanho do imóvel e se a área possui ou não descarte de resíduos no mesmo. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá. Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. O documentário Sustentabilidade Desafio de Todos, lançado pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto de Mai, em maio deste ano, foi premiado com o troféu Seriema, categoria imprensa, na semana passada, em uma cerimônia realizada em Goiânia. O prêmio, que está em sua 21ª edição e é referência nacional, é uma realização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, com o apoio do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, do qual participam projetos de todo o país. Ao todo, foram 106 projetos inscritos, sendo 21 finalistas que concorreram em 7 modalidades. Sociedade sustentável, imprensa, biodiversidade, gestão empresarial para ODS, inovação, produção acadêmica e elementos naturais. O tema escolhido nesta edição foi Pessoas Mudam o Mundo. Desde que foi lançado, o documentário já foi exibido em diversas escolas e instituições e conta com depoimentos que abordam a relação da sociedade com o meio ambiente. Entre os tópicos abordados estão os desafios atuais na questão ambiental, hídrica, resíduos sólidos, conscientização que a importância da educação para as futuras gerações. O vídeo, que tem em torno de 28 minutos, contrapõe a situação mundial e a realidade em Uberlândia, uma vez que a cidade se destaca nacionalmente no saneamento básico, na coleta seletiva e na preservação dos recursos naturais com o programa Buriti de preservação de nascentes. O documentário está disponível no canal oficial do DMAI no YouTube. A equipe de alto rendimento da Prefeitura de Uberlândia, por meio da parceria entre Futel e Praia Clube, conquistou o título do Campeonato Estadual de Futsal Adulto Feminino ontem, após vencer por 4 a 2 a equipe da Associação Desportiva Bocaiuva na última partida da etapa final da competição. O jogo aconteceu em Nova Serrana. Nos últimos anos, a equipe tem se destacado em todas as competições de disputa. Em 2022, a Futel Praia Clube conquistou o segundo lugar no Campeonato Estadual e o terceiro no Campeonato Mineiro do Interior. Já em 2023, chegou às quartas de final da Copa Brasil de Futsal Feminino e conquistou o título do Campeonato Mineiro de Futsal Adulto Feminino do Interior. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fique por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Tchau, tchau.